Você quer ir? Vem e peça! Você quer ir? Você quer ir? Vem e peça! Você quer ir? Você quer ir? Vem e peça! Seu cabrunco! Seu desgraça! Olha que fila de uma kenga rapá! Sua mãe aquela puta com dor de cabeça fila da puta rapá! Caralho! Que porra! Que porra! Ele foi pra fazer o que seu desgraça! Seu desgraça! Apacordei na preguiça agora agitou! Já já vou ter que tomar até o remédio pra pressão baixar! Já tô puto! Só desgraça! Filo cabrunco! Que porra! Não bata na minha planta não fila da puta! Olha não consigo nem matar o bicho! Desgraça! Desgraça! Os caras já me atentam! Agora! Vou pegar esse Manão fila da puta! Olha que tem porra de armadilha aqui já! Mano! Seu porra! Desgraça! Moleque ruim! Que porra agora é? Oi! Fila da puta! Vem aqui viado! Seu anão desgraçado! Eu tô puto! Pera aí! Vamos ver aqui! Concentração! Se você não venha! Tá achando de coisa aqui que eu tô ligado! Olha que... Olha que prequito da porra! Venha! Caralho! Venha! Eu tô te vendo! Se essa porra tiver mais aqui a tomar no cu! Caralho! Mano! Que porra que é uma campominada! Desgraça! Filo da puta! Cheio de negócio, pá! Porra! Porra! Quem tá assim é na África, pô! Na África do Sul, tá ligado? E... Antigamente quando tava rolando as guerras... Até hoje tem guerra, né? Mas antigamente eles tacaram um mina terrestre na porra toda das areias lá da África! E até hoje tem, pô! Ativada ainda aí! Mas tem... É... Um projeto aí que os caras... Tá lá pra tirar a tuta! Eles tão tirando já! Mas ainda tem muita, pô! É... É aquela coisa! Olha que filho do cabrum burro! É agora que eu como o seu furico, rapaz! Você viu? Eu vou nada pisar na porra aqui! Vou meter ele com uma plantinha! Essa porra aqui eu vou pisar no cabrum, sério aí! Olha por aqui! Então ele vai me deixar lento essa porra! Socorro aqui! Socorro! Oi! Oi! Se você vir, morre! Filha da puta! Não deu! Como não deu?! Como não?! Essa porra! Eu apertei! Apertei que?! Apertei W! Filha da puta! Apertei! Essa porra dessa planta que não nasce! Graças! Barreado com essas coisas, rapaz! Barreado com essas coisas! Caralho! O que? Não nasceu? Olha que porra! Esqueci que eu tenho aqui! Tem uns tepeminos! Caralho! Ah! Ai! Veve logo! Cadê esses porra? Levam quanto, filha da puta?! Já levou essa porra aí? Olha que filho da puta! Olha que filho da puta! Seu inútil da porra! Caralho, velho! Caralho! Já falei! Eu vou... Já falei! Eu vou entrar! Lá no Ministério Público! Pra dizer! Que não é pra deixar esse jogo! Nas clínicas de reabilitação! De usuário de droga! De clínica de autismo! De síndrome de Down! Que porra! É chato! Jogar com esses caras! Ah! Preconceito é uma porra! Preconceito é uma porra! Vai jogar com esses bichos no seu time! No outro é bom! No outro time é bom! Mas quando chegar no nosso! Um autistazinho! É foda! É foda! Ainda bem! Por um lado! É bom! Que aqui não tem aquele mecanismo de voz! O VoIP! Né! Como tem no celular! Na versão móvel! Em outros jogos aí! Que você fala! Enquanto tá jogando aqui na partida! Porque assim não! Já pensou! Eu tô aqui! De repente! Renata! Renata! Ei! Oi calorinha! Renata! 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 Vamos ganhar viu! Vamos ganhar! Vai tomar no seu cu! Eu mandava tudo pra casa do caralho rapaz! Eu vou te pochechar! Vai pra casa da porra! Seu cunho! Desgraça! Manda sua mãe te... Tratar! Seu sem mãe do caralho! Sua mãe é uma puta com dor de cabeça! Tá ligado? É isso que ela é! Aquela desgraçada! Filha da puta! Ainda vou levar essa porra aqui! Barreado! Metendo uma plantação de maconha! Filha da puta! Autista do caralho! Tomar no cu! Puto que esses caras! Puto que esses caras! O cara! Tomar no cu! Tem que meter ele numa camisa de força! Pra esse filha da puta não chegar no computador! Só senta na cadeira! Porque o teclado e o mouse não vai pegar! Que desgraça! Seu cabrunco! Mano! Arranca logo a mão! Arranca a mão! Arranca a cabeça! Arranca logo a cabeça! Que é bom! É a cura! É a cura! É a cura! É ficar curado pro resto da vida! Seu cabrunco! Porra! Porra! Porra aqui! Não serve pra nada! Esses caras! Vai morrer ainda! Oh! Eu não duvido mais de nada desses caras rapaz! Eu tô! Porque cada dia é uma surpresa diferente! Cada dia é um novo conhecimento! É um novo tipo de trollagem que você não espera! Você não! E aí filha da puta! Já levou? Seu caralho aí! Você não queria fazer dual mid? Filha da puta! Desgraça! Ainda vai morrer? Filha da puta! Ah vai morrer! Filha da puta! Cadê seu dual mid? Cadê? Seu... Caralho! Seu... Seu satanael! Caralho! Porra! Meu irmão! Caralho! Eu peguei pesado agora! Porque... O nível de estresse é alto! Caralho! Oh! Você correu de mim! Viado! Eu vou atrás de você! É você que eu quero! Já tá... Prequito! Um monte de negócio aí! Viado! Eu vou atrás de você! Tá achando que... Seu maconheirinho! É isso mesmo! Seu caralho! Taca essa porra! Tá achando que eu vou... Porra! Tô ligado na sua não! Seu caralho! Meu irmão! Pra quem assistiu aí o último vídeo, né? Sei lá se foi o último... Não! Retrasado! Retrasado! É... Que eu contei... De quando eu assisti o filme da Annabelle 2, né? Aí... Seu filha da puta! Vocês dois estão na base parado, ué! Seus porra! Até aqui eu não fujo disso! Só uma cumba! Que porra! Seus filha da puta! Caralho! Caralho! Vou dizer... Tô dizendo, mano! Eu tô dizendo! Eu vou... Vou entrar... Tá ligado? Eu vou entrar... Pra... Caralho! Esqueci o nome, maluco! Pra o Estado Islâmico... Escuta o que eu tô dizendo! Vou entrar pro Estado Islâmico... Pode denunciar! Vou entrar... Pro Estado Islâmico... E vou jogar... 50 avião, meus irmãos! Nessas clínicas! De autista! E de... Com síndrome de Down! Porque vai tomar no cu! É que porra é isso aqui! Pra quê? Deixar esse caralho vivo! Pra quê? Seus filha da puta! Pra quê, meu irmão? Pra quê? Seu caralho! Hein? Pra quê? Só pra ficar gastando dinheiro? Me dê o dinheiro! Faça a doação pra mim! Reabilitação, caralho! Não tem! Seu porra! Seu filha da puta! Teleton, minha pica! Sei lá! Esses caralho aí! Criança Esperança não! Criança Esperança não é pra doido não! Porra! Nem Teleton, né? Não fala besteira! Tá desgraça, rapaz! Esses porra! Tem que arrancar a cabeça! Tem uns países aí! Israel, sei lá! Arábia Saudita! Que quando pega o ladrão! O que que faz? Arranca a mão dele! Pega o estuprador! Arranca o... O bigulinho dele! Pega esses filha da puta! E arranca a cabeça! De cima! Tá ligado? É! É! Porque não sabe usar! Aí pronto! A mão é feita pra roubar não! Mas pode! Aí não sabe usar! Aí rouba! É pega! Aí perde a mão! Não! Esse cabruco arranca a cabeça desses porra! Filha da puta! Pé! Tudo mãe! Puta! Com dor de cabeça! Com dor de cabeça! Tudinho! Não tem uma que escapa! Essas filha da puta! Pra que foi... Foi fuder! Pra nascer umas porra dessas! Deveria... Deveria mãe matar! Deveria mãe matar! Porra! Contratar a Supernanny! Essa porra! Pra ver o que é que esses caralhos desse filho tá fazendo! Tá fazendo o que aí no computador seu filha da puta? Dando o cu! Fazendo nada! Olha que porra! Agora! Tem dois filha da puta aqui! Seu desgraça! Eu vi que você entrou seu filha da puta! Tá vendo? Tá vivo aí! Seu porra! Tomando seu cu! Pega esse jegue mesmo! Chegue logo rápido! Antes que esse porra leve! Aperta R filha da puta! Aperta R filha da puta! Seu... Caralho! Filha da puta! Filha da puta meu irmão! Era pra esse filha da puta apertar que eu tava aqui! Seu porra! Ruim! Seu caralho! Seu... Porra meu irmão! Homossexual! Filha da puta ia até aqui e eu tô... Caralho! 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 Se eu pudesse entrar nessa porra desse jogo ia... Arrancar sua cabeça aí filha da puta! Com essa porra desse arco e enfiar no seu cu! Porra! Caralho! 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 Vamos lá! Vamos lá! Como cu desse viado! Porra! Caralho! Vai troleia! Porra! Pensei que já tava chegando! Porra! 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 O que você fez? Caralho meu irmão! Tem uns... Tem... Tem gente que é cega! Não vê nada! Já tem uns iguais filha da puta que vê coisa! Tá usando skill aí no vento! Essa porra! Olha que prequito assauro rex dessa porra rapaz! Puta caralho! Puta! Filha da puta! Eu já falei dessas plantas! Essas porra dessas plantas! Que não nasce! Não dá! Porra! Que é de hoje que eu aperto esse caralho! Filha da puta! Caralho meu irmão! Caralho dessas plantas! Tem tempo de nascer! Tem que adubar! Porra! Caralho meu irmão! Vou meter o pé! Eu não vou jogar mais não!